Vamos conversar com o vereador Dijane Nunes. Vereador, iniciando agora o quarto ano da sua primeira legislatura, como que você avalia o seu desempenho? Teve alguma decepção nos três primeiros anos? Alguma coisa se comprovou diferente daquilo que você imaginava quando você candidatou? Primeiramente, boa tarde, Juliano. Muito obrigado pelo espaço, pela entrevista. Quando eu me candidatei a vereador aqui em Lagoa da Prata, eu queria repetir tudo o que eu tinha feito pela educação de Lagoa. Tanto é que eu só prometi uma coisa na minha campanha política, que foi justamente entrar com o projeto da Câmara Itinerante. Eu queria ser um vereador atuante. Inclusive, até a minha frase era essa, um professor atuante para fazer uma Câmara Municipal diferente. Eu, obviamente, a gente aprende a cada dia, mas foi muita batalha, teve muita conquista, muita coisa boa, muita luta. Decepções a gente tem a todo momento na política, a todo momento. Mas eu considero que, no final das contas, a gente agora encerrando o terceiro mandato, eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo. O que você pode mostrar para o eleitor que foi fruto direto do seu trabalho como vereador nesses três primeiros anos? Bom, Juliano, eu... Nesse momento que a gente está tendo essa entrevista aqui, tem atletas de Lagoa da Prata que estão sendo apoiados por um projeto que eu idealizei, porque eu batalhei muito para o que der certo, cobrir um ano a aprovação disso pelo prefeito municipal, levei até as nossas atletas campeãs, Núbia, Xandinha, para ajudar, dar uma força para a aprovação desse projeto. Então, quer dizer, a gente está aqui conversando, tem atletas que estão recebendo um apoio, aquele apoio que sempre falava, o que faltava para os nossos atletas. Nesse momento que a gente está conversando aqui, tem crianças e adolescentes na pista de skate, que é uma batalha, além do recurso da parte boa da pista, que eu consegui. Eu batalhei muito para que ela fosse implantada, questão de meio ambiente, questão do promotor, que na ocasião teve uma denúncia de que ali não poderia funcionar, e idas à Assembleia Legislativa. Nesse momento tem senhoras da melhor idade que estão praticando hidroginástica na Praça de Esportes, que também é um projeto meu, que foi aprovado pelo prefeito. E é isso. A Academia Arleia... Essas iniciativas, elas se tornaram concretas por causa de apoio da administração municipal e pelo seu relacionamento com o governo. Sem sombra de dúvida. Eu converso, eu vou no gabinete, às vezes o meu prefeito já tive muitos problemas, mas eu vou no gabinete, converso, eu mostro para ele o que é interessante aprovar esse projeto. Já tive que utilizar de outros métodos, como, por exemplo, quando eu vi que o transporte universitário, o apoio ao aluno do transporte universitário não estava saindo, eu tive que ir na rodovia gravando um vídeo para mostrar a importância daquilo ali, movimentar o pessoal, quando teve uma grande movimentação através do compartilhamento do vídeo, e a partir disso até melhorou. Não chegou no ponto que ainda eu mostrei que poderia chegar, mas melhorou muito. nunca teve um aumento tão significativo. São maneiras, meios de tentar movimentar a política, fazer a coisa acontecer. Você foi eleito por um partido de oposição, pelo PPS, que era o partido do ex-prefeito de Vinim, e hoje você se considera o virador de oposição? Não, eu voto, eu acompanho o prefeito, eu voto o que eu acho que é interessante, mas já neguei aqui, já votei contra diversos projetos também, que eu achei que não era o momento, que não era interessante. Eu tive uma votação, o pessoal esperou muito de mim, porque eu tive votos em todas as urnas de Lagoa da Prada. Então, quer dizer, eu... A oposição, quando ela é bem feita, ela faz até o prefeito trabalhar mais. Mas uma oposição que às vezes é só para dar problema, para atrapalhar a administração, isso nunca foi a minha praia. O meu discurso de posse aqui, eu falei diretamente para o prefeito. Não venceu, e é só aquele partido. A gente tem que pensar, esquecer a legenda partidária e pensar na população. Você lançou recentemente, cerca de dois meses atrás, um jornal informativo, um informativo parlamentar com as suas ações. E muitas pessoas o criticaram, falando que era propaganda política, que você é um pré-candidato a prefeito, nas eleições de 2016. Você, de fato, vai ser candidato a prefeito ou a vereadora? Se eu me candidatar a prefeito, você vota a mim, Juliano? Não, a questão é a resposta da pergunta anterior, acho que ela até cabe nesse momento aqui. Eu, como eu te disse, eu fui eleito com uma votação muito expressiva, o pessoal queria ver um bom trabalho. E o que eu fico achando muito importante, muito interessante, eu fico muito grato, é de que dois anos e meio, depois do mandato, depois da posse, postavam já essa possibilidade de eu me candidatar a prefeito. Mas ainda falta um ano ainda, a gente tem que pensar em terminar bem esse mandato, pensar na população. E eu não fujo dessa história, mas o que eu quero mesmo é terminar bem esse mandato. Quem é o seu grupo político hoje? Porque você, hoje é presidente do PPS, o PPS era do ex-prefeito, o ex-prefeito hoje, o ex-prefeito de Vilim está no PV, que é o partido do deputado Tiago Liss. Hoje, se a gente, vamos fazer uma hipótese aqui, se a eleição fosse hoje, a tendência era de que o seu grupo seria formado por quais partidos? Não, Juliana, essa pergunta, ela é uma pergunta que ainda não tem a possibilidade de a gente conversar, de a gente afirmar, uma vez que sempre a gente tem conversado, eu com outros presidentes de partido, mas o que eu posso te dizer é que o PPS, ele teve uma boa renovação, ainda continuou com pessoas boas, eu converso com outros presidentes de partido e é isso aí, o partido está preparado para sair na próxima eleição com uma candidatura, o posto majoritário, que é a candidatura a prefeito, e com um grupo bom de vereadores também. Vamos falar um pouco sobre algumas ocasiões que aconteceram aqui na Câmara de votações relevantes. vamos voltar lá em 2013, por ocasião da votação do IPTU. É público e notório, todo mundo sabe que o IPTU em Lago da Prata está defasado, e é público e notório também de que existem algumas injustiças tributárias, de modo que tem casas que são avaliadas em um milhão, um milhão e meio, pagando o mesmo valor de IPTU de casas modestas. na época, em 2013, os vereadores, eles não quiseram discutir esse projeto. O prefeito enviou para a Câmara um projeto, que foi entendido de uma forma muito, um projeto muito fora da realidade. O vereador Paulo Roberto, Paulo, ele debruçou-se durante dois meses para tentar encontrar uma fórmula ideal, mas os vereadores não quiseram discutir, colocar esse projeto em pauta e nem oferecer alternativas, e levando em consideração como se precisa dessa receita do IPTU. Por que a Câmara, naquela época, Dijane, ela não cumpriu o seu papel? E nem, além de rejeitar o projeto, não propôs nenhuma solução? Claro que propusíamos soluções sim. Eu mesmo fui. Eu fui atrás de verbas para não tentar colocar um imposto a mais para a população naquela ocasião, no meu primeiro ano de mandato. Eu queria esgotar outras possibilidades e eu consegui. Eu consegui, tem verbas para esporte, verbas até para a saúde, que eu não fui eleito como bandeira da saúde, como alguns vereadores ou outros políticos em decorrer da história já foram eleitos. Eu consegui verbas para a saúde. Eu sou o próprio vice-prefeito, Roberto Wim, um dia, numa reunião para discutir outra coisa, a gente voltou nesse assunto e ele disse que foi errado do jeito que foi aquela condução da tentativa de aumentar abusivamente a questão do IPTU. A gente sabe que a questão do IPTU de Labordapé tem que ser muito bem estudada até aproveitando até as novas tecnologias. Precisa ser muito bem detalhado. Naquela ocasião, mesmo com a proposta do Paulo Roberto, não dava para aceitar daquele jeito. Era querer resolver uma coisa numa tacada só, no nosso primeiro ano de mandato e de uma coisa que há 30 anos a gente faz a tentar resolver uma tacada só. Eu, como vereador, como você mesmo disse essa questão de alguns projetos que a gente fez, eu busquei várias alternativas para melhorar essa questão. Está aí o trabalho. Mas é um ponto em comum que você concorda que o IPTU precisa ser corrigido? Precisa ser estudado. E se numa eventualidade de você ser eleito e você ser candidato a prefeito e for eleito, você tem esse compromisso de fazer essa correção do IPTU? Como eu te disse anteriormente, Juliano, a gente precisa nesse momento acabar bem esse mandato de vereador. Entendeu? Acabando bem esse mandato de vereador aí, tudo tem a sua época. Tudo a gente está pensando na sua época. Mas a questão é a seguinte, Lagoa da Prata é uma cidade privilegiada, você pode notar e a gente tem uma receita. Acontece que a cidade de Formiga, por exemplo, há alguns anos atrás ficou três meses sem pagar funcionário público. Lagoa da Prata nunca teve esse problema. Então, tudo é estudado, tudo no seu determinado momento. O que a gente precisa fazer, como você me perguntou a respeito de se vier a ser prefeito, é fazer um mandato de conta. Precisa ser feito um mandato de conta. Porque não foi feito nada de extraordinário nessa gestão. um dia o vereador Adriano Moraes disse que a cidade de Lagoa da Prata se divide entre antes e depois do prefeito Paulinho. Eu não concordo com essa afirmação. Acho que Lagoa da Prata se divide é antes e depois da Praia Municipal, antes e depois da Embaré, antes e depois da Vida da Usina. Arco se divide depois da PUC ter colocado seus pilares lá. Como a cidade de Nova Serrana se divide depois da política do calçado como o formiga se divide depois do conjunto de empresas se foi pra lá e também. Como que você avalia a administração municipal? O prefeito está trabalhando, com o meu está trabalhando, com você está trabalhando. Mas como eu te disse anteriormente, pavimentação, isso é obrigação. Esse pagar o décimo terceiro funcionários públicos é obrigação. Se a gente for olhar até agora, nesse momento, alguma coisa de grandioso, uma obra grandiosa mesmo, como se tem anteriormente, de dizer que a cidade muda antes e depois. Isso é um mandato normal. Os vereadores dessa legislatura, eles aprovaram as contas do Divinim do ano de 2012. E depois, recentemente, a Justiça, ela recebeu uma denúncia com relação ao exercício do Divinim que ele teria feito compras irregulares em desacordo com a lei, algumas licitações irregulares também. Se a votação fosse hoje, você votaria a favor das contas do ex-prefeito? Juliano, naquela ocasião, eu votei a favor da orientação do Tribunal de Contas. A gente seguiu, eu e mais quatro vereadores, quatro vereadores, a gente seguiu a votação, a determinação do Tribunal de Contas que estava analisando os quesitos constitucionais do... Que são os percentuais que se aplicaram em saúde, educação e folha de pagamento. Isso. Do senhor Antônio Divinim de Miranda. E o nosso jurídico aqui também deu um parecer favorável àquelas fotos. O próprio Tribunal de Contas, na página 38, salvo engano, falava, recebemos notícias, recebemos um estudo, uma auditoria, em particular, e estamos analisando para reenviar para a Câmara. Para a gente fazer uma segunda análise. O próprio Tribunal está por conta disso. Eu sei que o Divino parece que tem esse processo mesmo e está sendo, está defendendo. O direito é amplo. Mas se a votação fosse hoje, já a gente tendo essas informações, você votaria a favor ou ao contrário da aprovação das contas? Se as informações fossem hoje negadas pelo Tribunal de Contas? Não. se os vereadores já tivessem as informações das ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público com relação a irregularidades nas contas. As ações ajuizadas recentemente. Teria, eu teria o processo em mãos e analisar como analisei anteriormente. Sim, mas votaria a favor ou contra? A partir da minha análise que eu faria, entendeu? Como sempre faço aqui. Tem que analisar. Não tenho o processo agora. O que veio naquela ocasião estava dissolvendo esses quesitos constitucionais. Estava aprovando. E a própria Tribunal de Contas disse que não vai mandar, ainda não chegou para a gente analisar o que está acontecendo. O vereador, outro projeto que teve uma discussão muito grande na cidade foi com relação ao requerimento do Adriano Moraes pedindo a mesa para reduzir o salário dos vereadores a partir de 2017. Você votou a favor desse requerimento, isso já tem uns quatro, cinco ou seis meses, e a mesa até agora não colocou esse requerimento em votação. Por quê? Embora você não seja da mesa, mas você concorda que deve reajustar para baixo o salário dos vereadores para R$ 970? Juliano, eu honro cada centavo que eu recebo aqui na minha função como vereador. Inclusive, a nossa contadoria da Câmara que é testemunha de que eu já cheguei a tirar o dinheiro do próprio bolso para ver um projeto acelerar, que é uma burocracia muito grande de buscar de viagem e tal. Eu honro cada centavo que eu recebo. Mas eu votei a favor do requerimento e espero esse requerimento. Eu espero esse requerimento, sim. Porque, como eu disse na ocasião da votação desse requerimento, existe muita máscara aqui nessa Câmara. Existe muita politicagem, muito teatrinho. Entendeu? E o que eu acho é que se esse salário diminuir, eu acho que vai ter mais vereadores com a melhor intenção. Então, tem vereador aqui que não te apoia num projeto que sabe que é super interessante com medo de se crescer politicamente. O medo da guarda escolar foi esse. Que dia que um vereador, outro vereador aqui dessa casa, foi lá, o prefeito falou com ele, vamos discutir aqui o projeto da guarda escolar abdijana. Entendeu? Então, eu votei a favor da discussão do salário para baixar, para baixar para o salário, para o 950, e eu falei isso um dia. Eu creio, só o tempo dirá que isso vai acontecer, mas eu creio que essa politicagem eu acho que ela acaba um pouco. Entendeu? Eu acho que vai, até vou unir mais vereadores. Eu não tenho esse problema, sinceramente. mas eu não, acho que tem que ter uma mudança, sim. A primeira pergunta que você me fez aqui é se a gente decepciona com a questão política aí, com o caminhado da política, e essa decepção ela é diária, ela é hora a hora, e eu acho que essa balançada, entendeu? Nessa questão do subsídio, eu acho que o futuro mostrará que será melhor. Jean, você falou agora nessa última resposta sua sobre um teatro que às vezes é simulado por determinados vereadores durante as reuniões. Nós estamos gravando essa entrevista no dia 18 de dezembro, hoje é uma sexta-feira, e na segunda-feira dessa semana a reunião da Câmara ela foi muito confusa, teve alguns momentos que até descredibilizam a imagem do poder legislativo no que se refere à seriedade que deveriam ser as discussões, que deveriam ser pautadas as discussões. Na sua opinião, Diane, a transmissão das reuniões da rádio, ela contribui mais para a formação do cidadão e para informar o cidadão do que acontece aqui nas reuniões ou ela serve mais para o vereador fazer palanque político em causa própria? Olha, quando eu entrei na Câmara aqui, o que aconteceu? A gente ficou mais dois meses sem transmissão. O primeiro mês, pelo fato de ser janeiro, não tem reunião ordinária, e o segundo mês porque estava questão de licitação, preço mais barato, que é a coisa toda. Nas ruas, eu encontrava muito pessoal falando que tinha que transmitir. Entendeu? Eu acho que se não tiver a transmissão, acho que a população prefere a transmissão. Prefere ficar sabendo que está acontecendo o requerimento, que está acontecendo a votação tal. Tanto é que a gente vê na rua, o pessoal comenta até as vírgulas que a gente fala. Mas, que a transmissão em certos momentos ela virou uma bobagem, isso aí, qualquer um sabe disso. Qualquer um nota isso. O vereador que começa, por exemplo, a falar, que fala muito bem, começa, porque isso aqui pode contar que isso aqui tem, isso é assim, isso é assado, não sei o que. Na terceira reunião, se a pessoa escutou a reunião a primeira vez ela pensa assim, nossa, eu não repulgo, vai conseguir, faz tudo, mas na terceira reunião você vê que é o mesmo blá blá blá, e não vê a coisa acontecendo na prática. Você vê que eu prefiro às vezes ficar calado. Mas, o que é um grande problema nesse ponto, entendeu? Eu acho que tinha que esse aproveitar da reunião para a campanha, esse é o grande problema. Ela está sendo mais sucinta agora, apesar de segunda-feira você mesmo colocou no seu jornal que ela foi meio atrapalhada e tudo, mas eu acho que ainda tem mais pontos positivos que negativos ainda porque a população também hoje sabe diferenciar e filtrar o que é realmente um trabalho e o que é realmente uma politicagem, uma voz do prefeito aqui dentro, uma propaganda para a próxima eleição. isso aí é a população mais esperta. Vereador, obrigado pela sua entrevista e o espaço agora está à sua disposição para você fazer as suas considerações finais ao leitor do Jornal Cidade. Bom, eu acho que para me falar aqui agora no final é a gente voltar até na primeira pergunta. três anos eu gostei muito de diversas coisas acontecerem, diversas coisas acontecerem, para acontecer foi feito com muita luta, com muita batalha, eu penso que ainda falta um ano ainda e nós vamos tentar fazer, continuar esse mandato da mesma forma que a gente iniciou. Eu tenho dois projetos, na verdade são três projetos hoje que estão sob análise da Prefeitura Municipal e até agora não obtive resposta, eu não passo livro para o professor computador de deficiência, passo livro no transporte local, a gente tem muito, muita pessoa que precisa disso, para fazer seus tratamentos, para poder o que você entra para qualquer coisa e também um projeto para a criação de um cargo de dez cargos para iniciar na Secretaria de Educação que é o apoio ao agente de apoio à pessoa com espectro do autismo que lá vai dar para que ele saia na frente se isso fosse aprovado. Eu espero que ano que vem seja aprovado. Todos os meus projetos que eu tive aprovado pelo prefeito municipal não foram aprovados no mesmo dia, foi com muita luta, muita, mostrando que tinha, que era o melhor caminho. Então aguardo ansiosamente que esses dois também vão ter uma boa análise e tem o da Guarda Escolar que foi o meu grande sonho e esse foi também a maior decepção porque nem sequer conversar sobre isso eu fui atendido, fui chamado a isso. Eu acho que a Guarda Escolar, quem está no ambiente escolar sabe da importância desse projeto para um local onde a gente quer que o pedagógico percorra tranquilamente e aconteça da melhor forma possível porque são um local seguro e tudo isso aí é o meu sonho para o próximo ano que eu vou cobrar da Prefeitura Municipal fazer todos os movimentos que eu fiz anteriormente. Por exemplo, Bolsa Atleta para conseguir aprovação eu levei todos os atletas e é isso que eu pretendo no ano que vem encerrar. bem escondado. Obrigado. 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 Obrigado.